A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 6 de fevereiro de 2020, quinta-feira, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos dos 7 ao 13. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrades numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saíres, sacudia a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queremos louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.